Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gritezinha ou resfriadinho. Quer que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu estou com Covid. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou corveiro. Vai comprar vacinas, vai voando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro debochou da pandemia que matou mais de 680 mil brasileiros. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Não esqueceremos. A Covid nunca foi uma gripezinha. Eu vi amigos morrerem de Covid. Eu vi pais, tios que perderam seus filhos para a Covid. Quando a vacina poderia ter sido comprada. Eu vi amigos desesperados no hospital. O descaso pela vida, o descaso com a pandemia, mostra com muita clareza o descaso de Bolsonaro pela vida. Meus amigos e minhas amigas, nunca esqueceremos as mais de 680 mil pessoas que perdemos na pandemia. Cada vida perdida era mãe, pai, filho, irmão, avó, amigo de alguém. Peça a Deus que conforte essas famílias. No meio de tanta dor, aprendemos que sem o SUS e os profissionais da saúde, a tragédia seria maior. O atual presidente debochou da Covid, fez pouco caso dos mortos, cortou dinheiro da saúde em plena pandemia. Atrasou a vacina e impediu que milhares de vidas fossem salvas. Garanto a vocês, isso nunca mais vai acontecer. Vamos voltar a cuidar da saúde do povo com o respeito e o carinho que ele merece. Lula foi o presidente que mais fez pela saúde. Criou o SAMU 192, fez o farmácia popular, aumentou o investimento no SUS em 77%. Diminuiu pela metade a mortalidade infantil. Depois que esse Bolsonaro entrou, acabou com tudo. A gente vê que a saúde está um caos. Ele demorou para agir com relação à pandemia. A quantidade de morte no Brasil foi absurda, por descaso. Simplesmente ele virou as costas quando a gente mais precisou. A gente precisa do Lula de volta, porque a gente precisa voltar a viver e precisa voltar a crescer. Lula vai implantar o mutirão do SUS para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias que aumentaram após a pandemia. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. Lula vai garantir exames preventivos para as mulheres e tratamento imediato do câncer de mama e cola do útero. Lula também vai aumentar a distribuição de medicamentos pelo SUS e ampliar o programa Farmácia Popular. Nós temos que voltar a ter dignidade. E eu sei que com o Lula nós vamos ter isso. Eu tenho certeza, como existe um Deus no céu, que o Lula voltando as coisas vão melhorar para nós. Haverá de ser tempo bom para se viver Pois você é diferente Adivira o sol, nosso povo vai brilhar O Brasil todo te chama A esperança tem nome O Brasil da esperança é você Bora lá Lula lá Lula lá